E agora a gente vai fazer uma música que é o seguinte, ela deu muito trabalho, então eu ficava lá carpindo as horas, fazendo a música, carpindo as horas, eu carpia as horas, carpia as horas, e eu vi que a música estava virando um tango, um tango, e eu carpia as horas, eu falei, carpia as horas, piazola, quando eu vi era um piazola na viola, então virou, carpia as horas na viola, Adriano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.